Boa noite, galeguinho das águas. Começou aqui, caiu aquela chuvinha aqui agora na nossa cidade de Catolé do Rocha. Estou abençoado aí. Aí naquela chuvinha levezinha, galeguinho. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo, graças a Deus. Levarzinho aí uns oito dias sem chuva, mas chegou toda a bichinha. Olha, galeguinho, chega, está ventando. Aí você dá as águas aí, manda chuva. E aí 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 E aí